Devot, Devot Devot, Devot Esquece, vou desapegar Sair, namorar, tem risar na boca, eu vou Eu vou tocar um foda-se, vou me soltar Agora eu tô na pista, quero bem me segurar Com o copão na mão, não quero nem saber o que vai dar Tô com fome, lixando pro que vou falar Agora eu tô solteira, ninguém vai me segurar Eu quero ir pra onde a vida me levar Foda-se, o que você pensa pra mim é foda-se Não tô ligando pra nada, foda-se Viver no plural é assim que eu tô rosa Bebidas, baladas e amores O que você pensa pra mim é foda-se Não tô ligando pra nada, foda-se Viver no plural é assim que eu tô rosa Bebidas, baladas e amores Oh, chama! Oh, é uma televisão Eu vou tocar um foda-se, vou me soltar Agora eu tô na pista, quero bem me segurar Com o copão na mão, não quero nem saber o que vai dar Tô com fome, lixando pro que vou falar Agora eu tô solteira, ninguém vai me segurar Eu quero ir pra onde a vida me levar Foda-se, o que você pensa pra mim é foda-se Não tô ligando pra nada, foda-se Viver no plural é assim que eu tô rosa Bebidas, baladas e amores O que você pensa pra mim é foda-se Não tô ligando pra nada, foda-se Viver no plural é assim que eu tô rosa Bebidas, baladas e amores Oh, chama! Oh, é uma televisão Oh, é uma televisão Oh, é uma televisão Tchau, tchau